Ai, eu não acredito que eu tô em cima dessa moto, no meio da rua! Por que que o Homem-Aranha me deixou aqui, hein? É capaz de vir os tubarões e morderem meus... Traseiro! Ai, meu Deus, isso vai ser muito revelante! Já vai deixando o seu joinha no vídeo pra que eu seja salva pelo super-herói! Uhul! Olha essa, filha, olha essa! Nossa, essa moto é muito ruim de empinar, filha! A gente recebeu um chamado aqui de super-herói pra salvar alguém aqui, filho! Salvar quem, papai? Cara, tem uma mulherzinha ali, tem uma mulherzinha na moto ali, filho! Tá vendo? Menina frente! Ela é de parar o trânsito, deixa eu pegar menos de ver o pão daqui! Pera, anequina! Eita, nossa, achei que o cara ia bater nela! E aí, papai? Ela tá parando o trânsito, por quê? Eu não faço nada de ideia, só que é uma coisa muito misteriosa! E a gente vai ter que espionar, porque é um mistério da cidade! Quando tem mistério... Meu Deus, olha aqui, olha os caras aqui! Tem um monte de tchinsal! Olha, quando tem um mistério, eu acho que é pro Homem-Aranha resolver! Eu também acho, filho! Mas esses tchinsalmãs aqui... Olha, meu Deus! Ah, escondendo, 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 escondendo... Papai, por que que eles tão escondendo o trânsito? Eu não sei, eles não devem querer que a gente tire a alequina da alí, tá ligado? E a nossa missão vai ser fazer exatamente isso, filho! A gente vai ter que mostrar pra ela que a gente é homem, porque eu quero beijar ela também! Olha, olha, olha! Um foi, um foi, um foi, um foi! Vai, vai, pega, 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 pega um, vai um! Aquilo! E o papai, vai, 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 vai! Toma! Vai, papai, próximo, 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 próximo! Você dando bastão, já tem melhor, vai! Isso, papai! Pô, filho! Faltam pouco, soltam pouco, soltam mais um estênis! Tá percebendo que tá no ritmo da música? Sim, papai, vai! Quase, agora! Não! Toma, bandido! Toma, bandido! Vivo, tá vivo! Toma, bandido! Foi, filho! Foi, filho! Vai, vai, vai! Pega a alequina, filho! Tem que salvar ela, tem que salvar ela! Vai, vai, vai! Vai você com esse trator! Vai com o trator que eu vou pegar e aí eu vou ficar vindo! Vai! Sai da frente, seu civil! Eu tenho que pegar a alequina aqui, ó! Deixa eu subir na mão, deixa eu subir na mão de você e você levar mais! Sobe na mão! Sobe na mão! A gente tem que fugir! A gente tem que fugir, tem que a polícia ir atrás! Droga! Peraí, não tem que ajudar! Aí, vai! Uhul! Yeah! Vamos pra praia! Vamos pra praia! Não! Não, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Não, 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 não! É um momento triste pra quebrar o clima! Sério, filho? O que que houve, filho? O que que houve? A alequina é tão boa, papai! Ela é! Tem que ser minha mamãe! Não, não acredito! De tomar ela! Ai, alequina, não! Alequina! Ela tá presa nessa posição! Será que a maduza consumiu ela pra ela ficar em estágio vegetativo, assim, nessa posição? Com certeza, papai! Tem um treba lá! Oh, pai! Tem que ir! A alequina! Por mais que as coisas mais aconteçam, você vai desabar bem! Pus tubarões! Ah! Ah! Porra! Que noca, alequina! Toma essa aqui! Deixa ela derrubada aí! Vamos pra praia! Vamos levar essa maluca pra praia pra jogar ela pros tubarões! Porque eu não vou ficar suportando o moleque ficar peidando, não! Sobe aqui, sobe aqui, papai! Sobe aqui, sobe aqui! Nossa senhora! Ah! Ah! Cuidado! Deixa eu montar aqui, vai, vai! Bora! Yeah! Yeah! Ah! 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 Oh, my God! What? My God, papai! Ah! Look there! Ah! Ah! Olha lá embaixo! O que? Tubarões! Te amo! Hã? Barbatanas! Te amo! Falcão! Olha o falcão ali do lado! A alequina! A alequina tá do lado do falcão! E eles estão prestes a serem amados pelos tubarões! Sim, papai! Mas peraí! O falcão vai acabar estragando o nosso esquema! E nós temos que tirar ele dali! Caraca, papai! Viu, filho? Taquei uma teia na cabeça dele! Agora, vamos pegar... Cadê o nosso trator, filho? Perdemos o trator! Perdemos o trator pra jogar ela lá, papai! Como que a gente vai desembolsar outro agora? Que droga! Não dá pra pilotar essa barraquinha de bot dog! Não dá pra pegar essa barraquinha, não, filho! A gente vai ter que arrumar alguma forma, filho! Isso aqui tá... Deixa eu ver! Eu vou pegar minha marreta! Deixa eu ver se eu consigo... Hã? Ah! Tá vendo, papai? Tá vendo? Nossa, filho! Você conseguiu uma marreta, filho! Não! Eu consegui... Eu consegui pegar minha cabeça! Que é a barraquinha de cachorro quente, papai! Sai no meu mundo! Que loucura! Você é muito bom, filho! Sim, papai! Olha só! Mas eu vou soltar aqui porque... Não faz sentido! Tá! Bom, filho, então agora a gente vai ter que ir! Vamos ter que ir! Não vai ter outra, papai! Vai ter que ser... Vai ter que ser sem nada mesmo, papai! Oi, Ale... Alequina! Tudo bem, gente? Você acha mesmo que vai sobreviver a isso? E vai passar por isso tranquilamente, sua filha da mãe? Olha o que minha alma faz, Alequina! Tática! Papai, a moto dela é mágica! Quer saber o que eu vou fazer com essa moto mágica, então? Filho, eu cansei, filho! Eu cansei de tudo isso! Isso, papai! Vai, papai! Deixa eu pegar você e vai pegar a minha cabeça aqui! Cabe a minha sequinha! E é, papai! Eu levanto o meu falho! Eu vou com você! Eu vou com você! Eu vou com você! Eu vou com você! Sai da minha frente! Perua! Gente, vai deixando o seu Jair! A Alequina vai pagar todos os pecados agora! Vai, vai, vai! Você vai fazer frente! Aaaaaah! A porta da noite você pagou! Droga, filho! Agora o 2.0! Vai, vai! O 2.0, papai! Qual você pagou? Botei com a minha teia, filho! Nossa, foi o maior fracasso da minha vida, filho! Foi, foi papai, mão pra casa também, minha vez Vai, 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 vai Bota a música, já, bota a música, já Deixa eu botar aqui, calma aí, filho Agora papai, você vai ver como que faz isso direito O que nós já fizemos a primeira vez não foi errado Então se prepara, vai garota Vai, vai, vai Vai gravado Vai gravado Papai, agora eu vou jogar esse negócio, né Vai, 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 agora minha vez de novo Calma aí Agora tem que ir, tem que ir Agora vai, agora vai, calma aí, calma aí Quer saber de uma vez por todas a Alequina Vai, Alequina Você vai mexer com a família do Spider Sobe, filho Vai, papai Alequina Vai, Brotobarão TEM PELUAS Yeah Agora é descendo, rapaz Filho, conseguimos Jogamos a Alequina no mar de tubarões E agora ela vai ser devorada por esses seres lá maluco Lá maluco É isso, pessoal Aventura, vitória do Homem-Aranha e do Vida-Aranha E curando ela lá O que, filha? O que, filha? I wanna be the greatest Everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this Every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement The top is so vacant I don't know your shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows where a thousand faces, ey Give me that crown Get in my way and you'll be put down It ain't your place, all this my town If I want to...